Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export. Os arranjos produtivos para exportação, os APLs, são uma excelente estratégia para a exportação. A estratégia do cooperativismo das pequenas e médias empresas é utilizada em vários países, referências na exportação mundial, como a Itália, a Espanha e o próprio México, aqui na América Latina. Hoje, nós vamos dar uma videoaula completa para você que quer conhecer mais sobre a estratégia dos APLs, dos arranjos produtivos locais voltados para a exportação. Se você quer conhecer esse assunto mais em profundidade, fique nesse vídeo até o final. Logo após a vinheta, você vai assistir. Aqui é o nosso escritório. Eu estou entrando para dar uma aula completa sobre esse assunto. Você que é um prefeito, um secretário de desenvolvimento econômico, esse vídeo é para você. Assista a ele com muita atenção e eu tenho certeza que podemos começar um projeto muito interessante. Tá bom? Então, acompanhe o vídeo até o final. Então, meus caros amigos e amigas, já estou aqui no nosso escritório, pronto para começar a nossa videoaula. E, como eu falei no início, tá? Hoje eu quero falar com você, prefeito, prefeita, secretário e secretária de desenvolvimento econômico das cidades brasileiras. Nós vamos falar sobre exportação e sobre os APLs. A importância dos arranjos produtivos para a exportação, porque é uma estratégia excelente para que você possa incentivar a economia da sua região. Então, assista essa videoaula com muita atenção. Então, meus caros amigos e amigas do canal Acelera Export, sem perder tempo, vamos começar a falar do nosso assunto de hoje. A-P-L, que são o quê? Os arranjos produtivos locais para exportação. Esse é o assunto. E, como eu falei no início do vídeo, eu gostaria muito que você, que está acompanhando esse vídeo nesse momento, seja um prefeito, uma prefeita, um secretário ou uma secretária de desenvolvimento econômico das diversas cidades brasileiras. Nós temos aqui no Brasil mais de 5.700 cidades. E eu espero que você, nesse momento, esteja assistindo. E se você, que não é um prefeito ou não é uma secretária de desenvolvimento econômico, mas conhece alguém, compartilhe esse vídeo com ele para que ele possa acompanhar. Esse é um conteúdo para vocês. E por que eu estou focando nisso? Porque é o seguinte, nós estamos em 2022, tá? A próxima eleição para prefeito e prefeita aqui no Brasil vai ser em 2024. Isso significa o seguinte, nós temos mais três anos inteiros para trabalhar no projeto de exportação. É muito tempo. E você, meu caro prefeito e prefeita, meus caros secretários e secretárias de desenvolvimento econômico, vocês podem deixar esse legado para as cidades de vocês e para o Brasil, tá certo? Então, é por isso que eu estou fazendo esse conteúdo. E agora vamos direto ao assunto, tá? Primeiro, eu vou explicar o que é o APL, tá? Talvez vocês ainda não tenham tido a oportunidade de conhecer esse trabalho, mas eles também são chamados de clusters, redes de empresas, cooperativas para exportação, cadeias produtivas para exportação. E no passado recente, se usava muito o termo consórcio. Tudo isso é o cooperativismo. Então, o que é um APL para exportação? São cooperativas de pequenas e médias empresas que se organizam para buscar exportação. Aqui no Brasil, atualmente, não tem realmente um esforço muito grande nesse sentido, mas países como a Itália, como a Espanha, como o México, como eu falei no início desse conteúdo, usam muito essa ferramenta. E a própria China também usa, porque a grande força da exportação desses grandes países não são as grandes empresas. São as pequenas e médias somadas às grandes. É um conjunto, é um exército de exportadores. Aqui no Brasil, é que 80% ou mais da exportação é feita pelas grandes empresas. E as pequenas e médias ficam fora. Mas por falta de quê? Por falta de capacitação de estratégias desenvolvidas para isso. E esse é o apelo. É buscar como a Itália, como a Espanha e como o México fazem, de uma nova forma. É isso que eu vou explicar como nesse vídeo. Tá certo? Muito bem. Então, quais são os atrativos desses APLs? Primeiro, é uma solução para buscar alternativas para a crise do Covid-19. O Covid-19 ainda não acabou, mas a vacinação está expandindo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente já está chegando a 80% de toda a população com duas doses. Já tem um bom percentual com terceira dose. E no mundo inteiro está voltado para isso. Agora, as cadeias produtivas mundiais foram abaladas em função dos lockdowns e tudo mais. E hoje existe um problema de desabastecimento geral. Eu mesmo recebo diversas demandas de vários países aqui da América do Sul, buscando matéria-prima, buscando mercadoria. Tá certo? Então, hoje existe uma demanda insatisfeita no mundo inteiro. Além do mais, hoje um grande problema mundial é a inflação. Veja que nos Estados Unidos está havendo desabastecimento de supermercados. Então, você que tem um produto competitivo, sem dúvida nenhuma pode exportar. Existe demanda, tá certo? E o mercado mundial, ele é grande, tá certo? Agora, você precisa se capacitar. Então, a Covid trouxe essa oportunidade. E você pode aproveitar isso para a superação econômica. Segundo ponto, tá? Através dos APLs, você pode aumentar a oferta de trabalho para as suas cidades. Porque todos nós sabemos que o Brasil tem hoje quase 14 milhões de desempregados. Deu uma melhoradinha no mercado de trabalho, mas ainda tem muito espaço. Muitas dessas mãos de obra desempregadas são de profissionais qualificados, que não têm oportunidade. Então, imagine você expandindo a exportação, quanta mão de obra você poderia empregar. Esse é o segundo atrativo para você entrar no mercado de exportação. E terceiro, o potencial econômico da exportação é gigantesco. E por que é gigantesco? Com a demanda insatisfeita, tá certo? E a taxa de câmbio que hoje no Brasil está por volta dos 5,50, quando você traz esse capital para dentro do Brasil, o ganho é absurdo. Então, hoje, a economia brasileira, de forma geral, em função da taxa de câmbio, tem competitividade até parecida com a China. Porque a taxa de câmbio da China não é muito diferente daqui do Brasil. O nosso problema é a falta de estabilidade, que varia muito. Mas não existe perspectiva da taxa de câmbio baixar do patamar do 5 por 1, tá? Nos próximos dois anos. Então, é uma tremenda oportunidade. Juntando esses três fatores, justifica você investir. Agora, como fazer para montar os APLs, tá? Primeiro, você precisa sensibilizar os empresários dos setores potenciais. E você pode me perguntar, Carlos, mas quais são os setores potenciais? O primeiro é o agrobusiness. A economia brasileira, o agrobusiness, significa quase 40% da nossa economia. E é competitivo em relação ao mundo. Agora, não pense só em termos de commodities. O Brasil também produz produtos com valor agregado. Nós temos o mel, nós temos o açaí, nós temos derivados de frutas, outros alimentos. Mas nós também temos a indústria. Vários nichos da indústria, é possível você exportar. Outro dia mesmo, um cliente meu dos Estados Unidos, queria importar capas para aquecer as motos, né? As motos de alta velocidade, eles têm clubes de motociclistas lá nos Estados Unidos. E a China, ela precisa exportar grandes volumes, a Índia também. E eles não encontravam alternativa. Descobriram, né? Que aqui no Brasil se produzia. E aí, fomos atrás, desenvolvemos um fornecedor em Santa Catarina, que produz isso e que vai fazer essa exportação, porque a China não pode atender em função de serem lotes menores. Então, a indústria também tem chance. Fora isso, tem outros e outros exemplos, outros e outros produtos. O que precisa? Ser capaz de produzir e prospectar esse mercado. Agora, você precisa também assessorar. Após a sensibilização, aí sim, nós entramos na capacitação. E aí, eu queria falar a respeito do nosso programa APL21, da Acelera Export, que é a nossa academia, tá certo? O nosso departamento de assessoria. E como funciona? Quando eu trabalhei com os consórcios de exportação, no início desse século, entre 2004 e 2006, era um consórcio voltado à exportação. E nós tivemos um bom sucesso, sim. Participamos de feiras internacionais, como a Feira de Guadalajara. Vou deixar aqui algumas fotos para vocês verem esse trabalho. Mas qual era o problema naquela época? A estratégia era você ter 10 empresas como se fosse uma empresa. E, inclusive, tinha dificuldades do ponto de vista administrativo, a parte de organizar isso como uma grande empresa. Então, existia um problema. E, às vezes, os empresários não queriam abrir os seus detalhes internos para, às vezes, até concorrentes de setores similares dentro do consórcio. Isso é um problema. Como funcionam os APLs modernos? Funcionam através da melhoria da competitividade. Então, qual que é a ideia? Trazer profissionais para dentro do consórcio, como, por exemplo, especialistas em logística, em design, tecnologia da informação e especialistas de marketing e vendas internacional para aumentar a competitividade desses grupos e fazer essas empresas serem mais competitivas a nível internacional. É assim que você faz as redes de empresas modernas. E, agora, eu queria deixar uma sugestão de livro para você que quer se aprofundar. Eu sugiro esse livro aqui. O Exportador, do nosso parceiro, o professor Nicola Minervini. Essa é a sétima edição, que, inclusive, nós participamos. E, aqui, nesse livro, no capítulo 5, ele fala das redes de empresas, os consórcios de promoção para exportação. Vale a pena você comprar. Busque o link aqui nesse vídeo, tá? E compre esse livro, que você vai entender mais sobre esse assunto, tá certo? Agora, se você realmente gostaria de implantar um APL aí na sua cidade, o terceiro passo é o seguinte. Entre em contato comigo no e-mail aqui embaixo, contato.acelerexport.com e nós vamos fazer um diagnóstico gratuito para você, tá? E aí, se você entender que vale a pena fazer esse investimento, aí nós vamos fazer uma proposta para fazer a palestra de sensibilização e começar esse trabalho, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você invista, use esses três anos que ainda faltam e, certamente, isso vai colaborar aí para a economia da sua região e, quem sabe, até para que você tenha um segundo mandato, porque nós precisamos melhorar a nossa economia de forma geral, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora, se inscreve no canal, compartilha e a gente se vê na próxima semana, sempre com conteúdo para te ajudar a exportar e a importar mais e melhor. Eu sou o Trader Carlos Moura e fico por aqui. Um abraço, sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho